A posse da nova Procuradora-Geral da República foi na sede da PGR. A cerimônia foi presidida pelo presidente Michel Temer, que esteve acompanhado pelos presidentes Eunice Oliveira do Senado, Rodrigo Maia da Câmara dos Deputados e Carmen Lúcia do STF. Raquel Dodge foi indicada para o cargo a partir da eleição interna da Associação Nacional dos Procuradores da República. Ela foi escolhida em uma lista tríplice enviada ao presidente Temer e também passou pela sabatina no Senado. Raquel Dodge faz parte do Ministério Público Federal desde 1987. A nova Procuradora é Mestre em Direito pela Universidade de Harvard e já recebeu prêmio de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido no Ministério Público Federal. Em seu discurso de posse, disse que não tem faltado recursos e instrumentos legais para o Ministério Público cumprir sua missão. Estou certa de que o Ministério Público continuará a receber do Poder Executivo e do Congresso Nacional o apoio indispensável ao aprimoramento das leis e das instituições republicanas e para o bom exercício de nossas atribuições. O presidente Michel Temer parabenizou Raquel Dodge e destacou o papel da mulher frente às instituições brasileiras. É a primeira mulher a ser procuradora-geral da República. Ao lado da presidente da Corte Suprema, ao lado da presidente do Superior Tribunal de Justiça, ao lado da advogada-geral da União. Portanto, exercem todas as funções fundamentais no nosso sistema. Michel Temer voltou a defender a necessidade da harmonia entre os poderes e ressaltou a importância de seguir a Constituição. A autoridade suprema não está nas autoridades constituídas, mas está na lei. Ou seja, toda vez que há um ultrapasse dos limites da Constituição ou dos limites da lei, verifica-se um abuso da autoridade. Então, vamos lá.